Olá meus colegas de Youtube! Beleza galera? Galera, aqui é uma estradinha, vamos ver se a gente faz ela aí Há um tempinho que eu não faço ela Ela tem uma pedra Ladeirinha Aqui não rampeia nem nada, a gente não precisa rampear nem nada Isso aqui é só mesmo Serviço de prefeitura galera, pouco lugar que eles pedem pra rampear Muito pouco lugar Não quer perder tempo né, perde um pouquinho de tempo Isso que é estrada feita, rampa lateral, essas coisas aí No caso, perde um pouquinho de tempo né Sabe que fica bonito e tudo tal, mas Fazer o que né Ó aqui ó, eu tô querendo levar um material bem pra ali Aquela lombada ali na frente É a quantia dessa lâmina aqui ó Esse farol da lâmina aqui pra visibilidade ficar melhor E a lombada aqui ó Bombada Bombada Vamos lá. É, mais ou menos assim. Cobre o quebra-mola, né? O quebra-mola não tá baixo, ele tá alto. Então não precisa altiar mais que o que tá, não. Ó, se encobrindo ele. Pra baixo ele tá ruim, eu tô vendo as erosões na estrada ali. Aí, rapaz, do céu, tá ruim. Aí, bem aqui, vou levantar a lombada aqui pra correr pra ali, ó. Ó, tanto tá ruim pra frente. O ruim de levantar a lombada perto da descida, que aí a descida fica mais íngreme ainda. A lombada vem aqui, ó. E aqui ele leva tudo quanto é material pra tapar essas erosões aqui, rapaz. Aqui é barro de louça, tipo um barro de louça aqui embaixo, ó. Parecido com barro de louça. Ó, barro de cerâmica, né? Aí, ah, Silvio, você podia escarificar pra levantar a lombada mais rápido. Mas aqui não precisa, aqui tá muito mole o chão, ó. Tá muito mole, tá úmido pra caramba. Tá muito mole, tá úmido pra cá. Tá muito mole, tá úmido pra cá. Aqui a gente tem que fazer com que a água corra só pra um lado, porque a par, do céu, essas erosões aqui tão demais. E aí dá um trabalho pra tapar. Tchau! 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 Agora é a hora do buraco aqui, ó, tapar E tá mole a beira do buraco Depois que eu tapar vou fazer um jeito d'água correr só pro lado esquerdo Acho que é melhor, vou ver direitinho qual lado que eu vou escolher E tá mole a beira do buraco E tá mole a beira do buraco E minha pressa é zero, viu galera? Não tenho pressa, é na manha Bem na manha Agora Escolhi um lado pra essa água correr, agora Já tá inclinado pra cá, né? Mas fazemos uma beliscada aqui Ó galera, como é que não tava aí da agorinha, né? Só o buraco É ruim que vem aqui é um ponto alto, ó, que a máquina sobe à frente É ruim que vem aqui, né? Então atolando tá bom É ruim que vem aqui, ó, que a máquina sobe à frente É ruim que vem aqui, né? É ruim que vem aqui, né? É ruim que vem aqui, né? Tchau, tchau. E aí Liso, liso, ó Tem uma mina d'água bem aqui, ó Ó a máquina escoelada, né? Ela quer ao menos sair desse lugar, ó Ó Você vai, você não tem querer Tem querer não, tem que ir A galha baixa Liso, viu, galera? Que piada velha Galera, aqui é o seguinte Inclinado pra cá Agora corre só pro cá, ó Aqui não faz uma saída d'água Aqui não tem Escapula, não Aqui não faz Essa árvore aqui, galera Ó Tanto de raiz que desceu aí, ó Da galha pra baixo Das galhas pra baixo Caramba Pé de... Gameleira Gameleira Tem um leite A folha dele é grossona Tem um leite E tá liso, viu Caraca Tinha um pezão de manga Mas galerinha Tamo chegando aqui Gosto demais dessa música Muito top Tem ela no filme American Pie O primeiro American Pie Muito top Aqui, galera Tem um corgo ali Eu vou passar dentro dele Vocês vão ver Tá cheio, viu Nunca vi esse corgo Passei aqui Várias vezes Fazendo patrulhamento Nunca tinha visto ele cheio Desse jeito, não Tá Tá bem É massa Fizer de concreto aí, ó Mas aí Aí tem um Tem uns canos pro baixo, né Mas aí no inverno Estamos no inverno É muita água, né Aí a água passa por cima Mas é concreto, né Brincar ou rodar La rola na magrela Vem aí Joga a aguinha nela Bom pra lavar Lavar moto Lavar carro Assim, desde que não esteja com vazamentos, né Pra não jogar Concreto Pra não jogar óleo na água, né Aqui, galera Tão vendo aí, ó Concreto A marca tá brava, viu Galerinha, o som de tropicália Forrazão tropicália Planeta de cores Vamos fazer no serviço aqui Vou parar Que senão Tá ruim pra mim Fazer as vicalinhas de saída da água Um lado pro outro Quer dizer Só faz pra esquerda, né Pra matar o embalo da água Aqui que eu tô finalizando, galera Faz só esse pedacinho Vem até no corvo ali E Espanar Eu vou embora Eu dei uma limpadinha aí O parro, galera Só o parro Parro, parro Vou passar a saída da água Vem aqui O cascário aqui não tá atento, não Só o parro mesmo Vem aqui Eu vou passar a saída da água Vem aqui Vem aqui, ó Aproveitar o embalo da descida Aqui da saladeira Tossezinha boa Boa de passar logo É a água É a água que tá torto pro lado esquerdo A água vem, ó Entra aí e pronto E colocaram a cocheira Bem Quase dentro da estrada É o passagem tá ali Os carros O carro passa aqui E tem essa cocheira aqui Muito, muito Na beira, né Deve ter ficado mais pra ali Um, dois metros ali pra fora Ó, as galhas Aí vai ficando assim, galera É uma estradinha simples Só pra lá, pra cá É... O movimento dela é muito pouquinho Mas agora passou um trator subindo Puxando a carretinha Acho que eles vêm pegar água Vem aqui nessa beira de cor Água pra misturar com produto, né Sei lá Agora vamos passar ali Eu nem vou raspar Porque tá durinho Olha aí, galera Que beleza, olha Que água top Tem as ramas Tomara que quebre agora Logo Aí A cabina amassar não é amassar Porque ela é própria pra capotar Aguentar capotar, né Capotar e não tombar E não amassar, né Capotar e não amassar Ela vai amassar com a... Cipó Não vai, né Aqui não prestou Tá atolando Ó Opa Rapaz Aí entoltou demais, moço Olha lá Notaram que o banco não tava chiando mais, galera No dia que tirou pra gente dar o grau no ar-condicionado Eu aproveitei que o banco tava fora Dei uma lubrificada com graxa spray Com óleo Com white lube, né Simplifiquei pra ele Comprou tudo aí, pá Parou Pelo menos por hora Ele tá com as molas quebradas embaixo Tá só com uma, se eu não me engano Olha, ó A ladeira foi feita Agora eu fiz Bem sombreado isso aqui Aqui é só barro Aqui é só barro Aqui se chover não sobe nada E a chuva tava vindo lá, ó Temporal Lombada alta Que pedi pra eu fazer Por causa da Pra água sair Aí tem que cavar aqui debaixo do arame, ó Então, galera Eu vou finalizando aqui Agradecendo a galera que assiste os vídeos do canal Peço pra quem não é inscrito Se inscreva Inscreva e ative o sininho Notificações Dê um like Compartilha o vídeo aí com os amigos que gostam Que a gente vai tá buscando postar pelo menos um vídeo por dia aí De preferência, né Então, galera, um abraço a todos Fiquem com Deus Valeu